Olá, colegas. Nós estamos aqui na sala da Justiça Federal, participando de mais uma conversa franca com os colegas advogados. Eu estou aqui com o meu colega doutor Galdêncio. Doutor Galdêncio, tudo bem? Tudo bem, doutor Luiz Antônio. Doutor Galdêncio, eu estou participando do quinto costo constitucional da OAB, pela OAB, a vaga de desembargador. Eu estou tendo essa conversa e estou sendo indagado pelos colegas sobre algumas ações referentes ao direito, à justiça, enfim, ao nosso dia a dia. O senhor tem uma indagação a me fazer? Sim, é verdade. Doutor Luiz Antônio, eu gostaria de saber da opinião do futuro desembargador do Estado do Ceará, doutor Luiz Antônio, qual é a sua opinião sobre a redução da maioridade de 18 para 16 anos, ou seja, da imputabilidade do jovem entre 16 e 18 anos. Doutor Galdêncio, nós temos que ser autênticos nas nossas colocações e dizer o que pensa. O senhor pode pesquisar nos arquivos aqui de um dos maiores jornais do Brasil, o jornal O Povo, na década de 90, eu não sei se tem que pesquisar o ano, mas bem no início, logo depois da questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, eu fui à imprensa, como cidadão, como presidente da Associação dos Pais de Alunos, pedir mudança nesse Estatuto, que está registrado lá no jornal O Povo. Eu sou a favor da redução da maioridade para 16 anos, porque eu acho inadmissível um jovem de 16, 18, 17 anos poder votar para presidente da República, poder votar para governador, para deputados e não responder pelos seus crimes. Principalmente porque nós sabemos que existe hoje uma utilização dos menores de idade para assumir os crimes de maior potencial ofensivo. Então, eu sou a favor da redução da menoridade penal. Eu quero lhe dizer que eu concordo plenamente e o seu pensamento coincide com o meu. Ok, quero agradecer a sua atenção. Principalmente por esse motivo que você falou. E os menores, entre 16 e 18 anos, estão sendo usadíssimos pelos criminosos, pelos traficantes, enfim, estão sendo um instrumento de escudo, servindo de escudo para os criminosos, os grandes criminosos. Põe o menor na frente para cometer o crime e eles ficam atrás, se beneficiando do crime, da criminalidade. Ok, quero agradecer mais uma vez. Meu nome é Luiz Antônio, eu estou aqui tendo essa conversa franca com os colegas advogados nas salas da OAB, da Justiça Federal, Justiça do Trabalho, do Fórum. Eu sou candidato a desembargador pela vaga da OAB, pelo Quinto Constitucional. Meu nome é Luiz Antônio Lima e eu sou advogado igual a você.